Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos! Tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de dica pra vocês, né? Acho que grande parte da mulherada, né? Até homens também eu vejo, tá? A gente sofre disso, que é poros dilatados ou linhas finas de expressão. Sim, meus amores, poros dilatados, pra quem não sabe o que é, são aqueles furinhos que costumam ficar aqui ou na pele, sabe? Daqueles furinhos. Tem gente que tem por aqui, tem gente que tem na testa, tem gente que tem na lateral. Eu costumo ter um pouquinho, gente, aqui, ó, desse ladinho aqui e desse ladinho aqui. Eu já até fiz vídeos de produtos que eu uso pra minimizar, né, esses poros dilatados, pra cuidar de poros dilatados. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no card. Eu já fiz dois vídeos de skincare relacionados a produtos pra poros dilatados, então se você sofre de poros dilatados, é só clicar aqui na descrição, que tem dois vídeos de produtos que ajudam a reduzir os poros dilatados. São ótimos produtos, então fica a dica aí pra vocês. E o vídeo de hoje, gente, vai ser de cinco primes que ajudam a minimizar ou a disfarçar poros dilatados e linhas finas de expressões. Então, minha amiga, se você sofre de poros dilatados e quer deixar a sua pele com aquele efeito blur quando você fizer a sua maquiagem, vem conferir o vídeo de hoje. Bom, gente, o vídeo de hoje vai consistir em dicas de cinco primers que eu uso e que eu sinto que fazem, né, esse trabalho de minimizar, disfarçar poros dilatados e linhas finas de expressões, tá? Tem até produtinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês que é específico pra isso, que você pode usar tanto como primer, como pra tratamento também, pra você minimizar, né, esses poros dilatados e as linhas finas de expressões. E além, gente, de ele ajudar, né, minimizar e disfarçar os poros, ele deixa aquele efeito blur na pele, que deixa aquele aspecto da pele super lisinha, super aveludada, super macia e que quando você coloca a base, quando você começa a fazer sua preparação de pele, fica com aquele aspecto lisinho, porque esses produtos, eles não fecham os poros, tá, gente? Eu preciso que vocês entendam isso. Eles não fecham os poros, ele cria uma leve película na tua pele que dá esse aspecto de que minimizou, né, os poros. Então, quando você coloca a base, não fica com aqueles poros, aqueles furinhos evidentes mostrando. Ele dá aquela suavizada, dá aquela minimizada. É claro, gente, que se os seus poros estiverem, assim, muito profundos, você tem que fazer, como eu falei, fazer um tratamento, porque não vai bastar só usar esse produto pra minimizar, tá? Ele vai dar aquele aspecto de blur, sim, vocês vão conseguir sentir a diferença, mas não vai ficar 100% impecável. Se for poucos poros dilatados, como eu, por exemplo, fica impecável. Parece que você não tem poros dilatados. A mesma coisa com linhas de expressões. Se for linhas finas, cobre, fica perfeito. Se for mais profundas, ó, eu usei hoje um desses primers, ó. Hum, eu tenho um bigode chinês aqui, ó. E tá vendo? Deu uma sorrisada boa, ó. Eu tenho um bigode chinês, ó. E mesmo assim, não tá, ó, marcando tão evidente. Então, vai depender da profundidade da linha de expressões de vocês e como tá os poros de vocês, tá ok? Eu vou começar falando pra vocês, meus amores, de um produto que eu amo demais. E ele já diz na descrição dele que é específico pra isso. Que é o... Quase que caiu. Que é o Beber Blur Primer da Bruna Tavares. Aqui na frente dele já diz que minimiza poros. E, gente, esse produto, sério, ele faz aquele efeito Photoshop mesmo na tua pele, tá? Eu vou ser bem sincera pra vocês. Vocês, eu costumo até aplicar ele por todo o meu rosto. Porque, além dele dar essa minimizada nos poros, deixar a tua pele super lisinha, veludada, ele segura muito a maquiagem, tá? Eu até vi a Marisa Lopes falando que a Marisa sofre de bases que abrem no nariz. E ela falou que as bases que costumam abrir no nariz dela, ela usa esse produto no nariz e a base não abre. Ou seja, eu já tinha percebido que ele faz com que a preparação de pele dure mais tempo. Que a pele fique ali mais tempo impecável, não craquela, não fica marcando nas linhas de expressões. E ainda depois vi esse feedback da Marisa falando que os lugares onde ela costuma aplicar, que a base costuma abrir, quando ela usa esse primer não acontece isso. Então, gente, ele é ótimo. Ele vem nesse potinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ele vem em um potinho assim. Vem 10 gramas aqui dentro de produto, tá? Mas aí, gente, esse fato do potinho é uma coisa que, assim, eu não curti tanto. Porque não é legal a gente ficar colocando o dedo dentro do produto. Porque se a sua mão não estiver limpinha, você acaba contaminando o produto. Então eu recomendo a vocês, caso vocês comprem, usar essas espatulazinhas, ó, que costumam vir em hidratante facial. Ou até mesmo essas espatulas de maquiagem, você deixa um ladinho limpinho só pra você pegar o produto. Porque aí você pega com essa espátula e aplica no rosto. Pra você não precisar enfiar o dedo aqui dentro. E no meu caso, ó, que gosto de unhas grandes, ó, até dificulta na hora de pegar o produto. Mas a qualidade desse produto é ótima. Eu tô pra fazer uma resenha desse produto. Se vocês quiserem, eu faço. Eu gosto de deixar a gente pra fazer quando eu tô menstruada. Porque eu fico com os poros bem dilatados. Então eu aplico esse produto e eu sinto total diferença, sabe? Ele deixa a pele bem lisinha. Dá aquela impressão de que realmente fechou os poros. E na verdade não. Ele só minimizou e criou esse disfarce óptico, né? Que é o que esses tipos de primer costumam fazer. Cria esse disfarce óptico na pele, deixando ela bem lisinha. Então, ó, um dos meus queridinhos é esse aqui da Bruna Tavares. Vale super a pena. Eu acho que ele tá por volta de 50 reais, gente. Mas assim, prestem bem atenção. É a pele de vocês. O produto é pra vocês. Então, gente, vamos parar de ficar, ah, não, não tenho coragem de dar. Gente, é pra você. É pra fazer bem pra sua pele. Então eu acho que tudo é investimento. Não adianta você comprar vários produtos de 10 reais que é a mesma coisa que nada. Esse daqui, pelo menos, ele é um pouquinho mais caro. Mas ele atende a necessidade, principalmente pra quem tem poros gelatados. E se você não tem poros gelatados, ele é ótimo também. Porque ele segura muito a maquiagem. Fixa bastante. Eu gosto bastante desse produto, gente. Eu sinto, assim, que a preparação de pele fica total diferente com ele. Eu gosto muito. Vale a pena o investimento. O segundo produto que eu vou falar pra vocês, gente, é desse produtinho aqui. Que é o Blur Mágico Revitalize da L'Oreal. Esse produto aqui, gente, é o que eu falei pra vocês. Mas ele já é um produto que é pra realmente fazer o tratamento de poros gelatados. Pra deixar a pele com esse efeito mais blur, mais massinha, mais lisinha. Tanto que já vem dizendo aqui na frente. É alisador instantâneo de pele e tratamento diário. Ou seja, ele é um produto que é pra você usar todos os dias na sua pele, tá? Que aí você vai manter a tua pele com esse aspecto mais macio, mais lisinho. E ele vai tratar em questão dos poros gelatados e suavizar essas linhas finas de expressão. Aqui atrás, na descrição dele, diz excelente para ser usado como base para maquiagem. Base para maquiagem é o produto, gente, que você coloca antes de aplicar toda a maquiagem. Então, ele além de ser um produto de tratamento, ele é um produto que você pode ser usado como primer. E a textura dele, gente, esses produtos, todos eles têm uma textura super parecida. Eles parecem ser, tipo, sei lá, uma... é uma pastinha, sabe? Mas ela é muito levinha, ó. Espalha muito rápido, tá vendo? A pele absorve bem rápido. Deixa esse efeito super lisinho na pele. E o melhor de tudo, gente, é que a pele fica super sequinha. Não fica uma pele oleosa, fica uma pele super sequinha. Fica uma pele bem aveludada ao toque. Eu gosto bastante desse produto. Esse produto aqui, gente, ele é super fácil de você encontrar, porque ele vende em farmácia. Ele dá, mais ou menos, por volta de R$50 a R$55. É aquilo que eu falei para vocês. São todos eles, mais ou menos, nesse nível de preço, porque são produtos que ajudam, que tratam dessa situação de polos dilatados. Então, vai ser um produto um pouquinho mais caro, mas que, no meu modo de ver, vale a pena. Esse produto aqui, por exemplo, eu acho que eu tenho ele há uns dois anos. E você não precisa colocar muito produto para você conseguir fazer a sua pele. Você coloca só um pouquinho que você vai sentir que você consegue espalhar bem. Então, rende muito produto. Não precisa colocar muito produto. Diferente de primers que são hidratantes, que você tem que colocar um pouquinho mais para a sua pele ir absorvendo. Não, nesse produto você coloca um pouco e você consegue, né, atender uma grande parte do teu rosto. Outro produto, gente, que eu amo demais, que tem esse efeito também, blur. E esse daqui também, gente, é um produto de tratamento que você pode usar antes da maquiagem. Que é o blur da Coloss. Gente, eu amo demais. O meu, ó, tá acabando. Tá um ponto. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já tirei até a tampinha aqui, ó. Tá vendo? Pra bater, aproveitar tudo que tem aqui, ó. E ele tem a textura super parecida com o da L'Oreal, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Você passa ele assim, ó. Ele é bem fininho e a pele absorve bem rápido, ó. Tem mais um pouquinho aqui na minha mão, ó. É um produto super fininho que a pele absorve bem rápido. E esse daqui da Coloss, gente, é o blur da Coloss. Ele também é um produto de tratamento. Aqui na descrição dele diz a mesma coisa, ó. Tratamento diário, correção instantânea, disfarça, linhas de expressões, poros dilatados, efeito fosco e livre de óleo. Gente, eu amo esse produto. Eu não consigo distinguir qual dos dois é melhor. Gosto dos dois iguais, tá? Eu acho que a única diferença que eu percebo no da Coloss é que ele é um pouco mais fosco, sabe? Esse daqui a pele fica sequinha. Você não sente que a tua pele... O blur da L'Oreal, você não sente que a tua pele fica oleosa, sabe? A tua pele fica sequinha, ok. Mas o da Coloss, eu sinto que a minha pele fica sequinha e super mate. Então se você tem a pele oleosa, eu acho que esse daqui você vai gostar um pouco mais do que esse. Mas os dois atendem a minha necessidade mesmo eu tendo pele oleosa. Só que eu sinto que esse aqui da Coloss, ele deixa a tua pele mais mate, digamos assim. Ele fica mais fosco. E aqui já promete, né? O efeito fosco. Eu sinto que a pele fica um pouco mais fosca. Mas ela atende as mesmas necessidades de tratar e minimizar os poros dilatados. Então, ó, são dois produtinhos que além de fazer esse efeito de primer, deixar a tua pele bem lisinha, bem macia, deixar esse disfarce óptico da tua pele, eles tratam de poros dilatados. Então, ó, fica a dica pra vocês. Esse daqui da Coloss, gente, eu vi pela internet. Tava variando mais ou menos nesse valor aí de 50 a 55 reais. Não sei se se mantém esse preço. A Coloss dá pra lançar a loja deles. Então, assim, eu ainda não sei quanto que tá na loja da Coloss. Mas eu volto por aqui contando pra vocês quanto que tá lá na loja deles, tá? E agora vamos para o próximo produtinho. Próximo produto, meus amores, é um produto antigo que eu tenho aqui. Meu Deus do céu, ele é muito antigo. Mas não é o primeiro, tá? Acho que eu já tô no terceiro, se eu não me engano. Que é esse primer aqui, siliconado da Mary Kay. Gente, sério. Eu conheço pessoas que amam e conheço pessoas que odeiam esse primer. Eu sou uma das pessoas que amo. Ele funciona muito na minha pele oleosa. E ele é um primer que ele é livre de óleo. Ele não tem fragrância. E ele tem esse efeito, ó. Esse aqui meu, por exemplo, já está acabando. Tá na hora de comprar outro, ó. Ele tem esse efeito siliconado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tá vendo? E ele, ó, absorve muito rápido. E você vê que ele cria uma peliculazinha na tua pele, sabe? Ó. A pele absorve bem rápido. Fica super sequinha. Eu não sei se em vídeo vocês conseguem ver como que cobre esses furinhos que tem aqui na palma da mão. Não sei se vai dar pra vocês verem a diferença de uma mão pra outra. Mas esse primer aqui da Mary Kay, gente, ele é muito bom. E ele tem FPS 15, ou seja, além dele dar essa suavizada nos poros, fazer a durabilidade da tua maquiagem durar mais, deixar a pele com uma textura bem macia, bem lisinha, bem aveludada, ele cuida da sua pele porque ele tem fator de proteção 15. E é muito importante a gente dar prioridade a produtos que tem esse fator de proteção pra ajudar a cuidar da nossa pele, tá? Eu gosto muito desse produto. Esse primer da Mary Kay, gente, ele é mais carinho. Eu acho que ele deve estar em 70 reais. Eu nem sei se ele ainda tem no catálogo da Mary Kay, porque é assim. Eu fico pra morrer com as marcas que fazem isso. Eu lanço um produto bom. Aí vai lá, tira o produto de linha, ou revolve, né, reformular o produto e não manter a mesma qualidade. Não tô dizendo que a Mary Kay fez isso com esse primer, tá, gente? Mas ela fez isso com aquele corretivo da embalagem preta que eu amava. Pronto, falei. Tá? Eu amava aquele corretivo que tinha o yellow e tal, o preto. O líquido não é mais a mesma qualidade. Então, assim, fico chateada quando a marca faz isso. Eu não sei se esse primer ainda tem no catálogo da Mary Kay, porque como eu falei com vocês, ele já é um produtinho antigo. Eu já tô no terceiro, tô até olhando aqui, gente, pra ver se ele tá na validade ainda. Validade até 2020, ou seja, eu tenho que consumir esse restinho até o final desse ano, tá? É um primer que eu gosto muito, é um primer das antigas. E esse primer eu sempre usei pra ir a evento e tal, e segura, sim, a oleosidade da minha pele. Deixa um aspecto bonito. E uma coisa, gente, que eu não comentei com vocês, mas eu preciso falar aqui. Todos esses produtos que eu tô mostrando aqui pra vocês, como ele tem esse efeito de alisador instantâneo da pele, quando você coloca ele, que você coloca a base, quando você aplica a base, a base desliza com maior facilidade. É surreal. A base aplica melhor, sabe? A base, o pincel desliza no rosto. Eu gosto bastante. Eu gosto principalmente de usar com aquelas bases que eu tenho que é um pouquinho mais densa. Quando eu coloco um desses produtos, eu sinto que desliza com mais facilidade. Então, se você tem uma base que ela é muito densa, você não quer colocar um diluidor, aplica um desses primes que você vai sentir que vai ser muito mais fácil, muito mais confortável na hora de você aplicar a base na sua pele. Por último, meus amores, mas não menos importante, é um produto que, cara, olha... Eu confesso pra vocês que, assim, a Quintal arrasa demais nos produtos. Vocês sabem disso. Eu sou suspeita pra falar da Quintal porque, assim, é uma marca que os produtos são veganos, não são testados em animais. Eles são super atenciosos em questão à natureza, respeitar cada ingrediente, sabe? Assim, eu tenho uma admiração muito grande pela marca. E os produtos da marca funcionam como uma luva pra mim. Eu sempre falo isso. 80% das manchas do meu rosto foram clareadas com o kit da Quintal. Então, meus poros dilatados, eu comecei o tratamento com a argila da Quintal e, ó, tá? Belezinha. Enfim, gente, o que eu quero dizer com isso? Esse produto aqui é da Quintal e, assim, ele me surpreendeu demais. É o Blemestir Blanc Bálsamo Biométrico 2.0 da Quintal, tá, gente? É esse produto aqui. Esse aqui meu é na cor 7. Vamos aos benefícios desse produto. Ele é um filtro físico mineral, sem filtros químicos, livre de ozibenzona. A fórmula dele é natural. E agora eu vou falar pra vocês os benefícios dele. Ele tem a cobertura biométrica, adapta-se à estrutura da pele. Quando diz adapta-se à estrutura da pele, não é só a estrutura, textura, mas é em questão de tonalidade. Sim, gente, ele tem esse efeito color adapt, que você consegue atender à necessidade de várias tonalidades de pele com apenas um produto. E isso é muito legal, porque você aplica o produto e depois você sente ela se adaptando à sua tonalidade de pele, tá? Ele tem esse escudo antipoluição, protege a sua pele porque ele tem fator de proteção 30. O melhor de tudo, ele tem cor, tá? Ele tem cor, vou apertar aqui um pouquinho pra vocês. É um produto muito caro, muito bom, não posso gastar muito, ó. Tá vendo, ó? Ele tem cor, ó. Tá vendo, ó? E ele é muito sequinho, muito confortável. A textura dele é muito levinha. Olha, gente, ó. Eu botei só um pouquinho, tá? Ele tem cobertura de base, tá, querida? Sim, você não precisa usar base. Você pode usar só esse produto e tá tudo certo! Não precisa de base. Ele fica super sequinho na tua pele. Ele fica super confortável. Ah, Francine, eu achei que ele não ficou 100% da tonalidade da minha pele. Amiga, é só você botar base por cima. Mas esse produto tem tantos benefícios, tá? Que vale a pena. Ele é toque seco, já falei pra vocês. E vocês viram aqui, ó. Super sequinho. Não transfere. Aqui, gente, diz que ele é resistente ao suor. Mas eu vou ousar dizer que eu acho que ele é totalmente a prova de suor e a prova d'água. Porque, gente, eu usei esse produto como primer e usei ele normal na minha pele, só ele. E, gente... A pele fica muito seca. Seca que eu digo, não é seca de ressecada. É sequinha, sem oleosidade. Eu fiquei, tipo, como assim? Eu não sei o que tem na fórmula desse produto. Que quando você coloca ele, você coloca a base, a base funde nele e gruda muito no teu rosto, sabe? Parece que tem uma colinha e a base não sai do teu rosto. Só fica ali, sequinha, dura. E você pode usar ele sem a base, gente. Porque como ele tem cor, tem outras tonalidades também. Como ele tem cor, você pode usar só ele. E ele dá esse efeito blur, sim, gente. Tanto que o nome já diz Blemish Blur 2.0. Ele deixa esse efeito blur super lizinho, super aveludado. Faz a durabilidade da sua maquiagem durar mais tempo. Eu amo esse produto. Vou fazer uma resenha só dele pra vocês. Prometo. Tô devendo essa resenha pra vocês. Eu até mencionei ele quando eu falei pra vocês do BB Cream da Vizela. Esse foi o produto que eu falei pra vocês da Quintal. Que tem cor e que é top de linha. É esse produto. Eu vou fazer uma resenha dele pra vocês. Pra vocês entenderem melhor. Vou aplicar ele na pele. Vou fazer uma resenha, sabe? De um dia. Só usando ele pra vocês verem como que fica sequinho na pele. É surreal, tá? Então, aguardem essa resenha. Bom, meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, Deixem sugestões aqui abaixo de qual vídeo vocês querem. Acabei de ter uma ideia aqui agora. De top blushes pra pele negra. Tô pensando aqui. Vocês têm alguma ideia? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu trago o vídeo pra vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? Com essa dica de blur, de primers. Que ajudam a minimizar e a cuidar de poros dilatados. Um beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau.